Chegamos ao último episódio dessa temporada, o Corinthians tem esses jogos aí da tela e se liga. Na classificação é o terceiro colocado, o objetivo é claro e reto, chegar no G4 e conseguir a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. A tarefa não vai ser fácil, porque nossa distância para o sexto colocado são de apenas dois pontos. Timão está invicto a três partidas, três vitórias seguidas e vamos em busca da quarta contra o América. O Coelho vai passar trabalho que a gente está entrosado. Explode aí o botão do like e se está mandando a série, vamos bater mil likes nesse vídeo e já desbloquear o próximo na sequência. E se é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho e siga lá no Instagram para a gente trocar uma ideia. E vire membro do canal agora mesmo e entre para o nosso grupo do secreto lá do WhatsApp, onde eu também estou, moleque. Eita, saí errado com o Cássio. Nossa, mano, que burrice que eu fiz. Eu fiz esse erro, eu assumo. Olha só, cara. Fui bater ali para o Patrick de Paula, o maluco antecipou, tomou e fez um a zero. Primário esse erro. Agora a gente vai ter que correr atrás e já tem uma grande bola para o William. O William cruzou no Roger Guedes, a zaga do América Safa. Everaldo, ninguém marca, bateu para o gol. Cássio, Cássio. Pediu, recebeu, adiantou ela no Gabi. Vamos para o giro, Gabi. Falta, falta, ele segue, ele bate. O goleiro espalma. Esticou ela no Roger Guedes de novo, cruzamento baixo. O William, o goleiro, pegou a queima-roupa. O Corinthians está pressionando, a gente já criou duas grandes chances. Aqui retoma de novo, o Roger Guedes na entrada da área para o Vina. Vem bomba para a linha de fundo. O goleiro está eletrizante. O Corinthians está botando lenha na fogueira. E vem o Vina. Roger Guedes não, é no Gabi. Do Gabi para o William para bater cruzado. A gente já tinha preparado o chute. O escanteio tem bola para o Vina. Trabalhou com o Patrick de Paula. Roger Guedes, Gabi, Gabi, gol, Gabi, gol, Gabi, gol. Gol no travessão. Impressionante. William toca, Roger Guedes, bate e defende o goleiro. 2x0 para o América. Eu não sei se vocês perceberam. Eu vi agora o placar ali, ficou bugado em 10 minutos, um tempo aço, cara. E o América vem e faz 2x0. É bug para lá, é bug para cá. E o gol deles acontece. O nosso impressionante como a bola não entra. Lucas Piton botou lá no meio campo com o Maicon. Já tem o Patrick de Paula também. O Gabi veio buscar essa jogada. Dominou, olhou o William. O William dá uma penteada, adiantou, passou dele. Roger Guedes. É do Corinthians. Agora com o placar não bugado. O tempo não bugado. É gol do Corinthians. Estamos de volta, hein, moleque. 2x1. Olha a bola passando. Olha a bola lá dentro. O América vem respondendo. O jogo está quente, mano. O jogo está pegando fogo. Patrick de Paula retoma. O Corinthians se manda. E vem bola com o Gabi. Gabi, Gabi, gol. Vem trazendo o Vina. Está como opção do lado dele. Já viu, tocou muito forte para o Vina. Mano do céu, não pode errar um passe desse, Gabi. Material de boa, hein. Olha o espaço que tem o William para cruzar. Ele não cruza. Ele dá um bolão para o Vina. Para fora, velho. Para fora. Vem o Corinthians. Aí o Michael. Esticou ela para o William. Posição legal. Já viu que enfiada de bola no Vina. Vamos caprichar. Vina. Ah, Matheus Galvicholi. Essa partida está tão bugada que eu não sei se vocês perceberam, mas os dois times, eles estão recuperando o fôlego. Está o América e está o Corinthians 100% fisicamente para o jogo. Bola no Roger Guedes. Vai sobrar para o William. Ele não marcou a falta no Roger. Bola corintiana. A lateral ali é tranquilo para o Vina. Olhou para a área. Cruzou no Gabi. Gol. Sobra do Michael. Ele adora. Chuta aqui. Golaço. Gol do Corinthians. Michael. E empata o jogo do jogo mais bugado dessa série, onde a placa não funciona. Onde os caras recuperam a energia, tanto do Corinthians quanto do América. Está tudo louco nesse patch para o PES 2021. O E-Football 2022 já focado nele. Sobra a corintiana. De pé em pé. Está aí o Vina. Chamou o Michael para a conversa. Vamos esticar lá no piton. Boa bola. Roger Guedes e o Vina. Viu o William. Vai para bater. Ficou marcado. Tentou o giro. Seguiu com a posse de bola. E pegaram ele. Vantagem corintiana. Está o Fagner ali. Cruzamento. Roger Guedes. Espalma o Gabi no rebote. Tira a defesa. O William tenta. Quem ganha é o Fagner. Volta ainda a pressão corintiana. Bola no William. Ganhou. Está valendo tudo isso. Bola cruzada. O Vina. Gol do Corinthians. Antes que virado espetacular. Que série, mano. Que série é essa? Pode bugar que fica mais emocionante ainda. 3x2 para o Corinthians. Que pressão assombrosa foi essa? Bola do William. Teve desvio. O Vina sobe. Cabeceia na gaveta. Perdendo de 2x0. A gente consegue a virada. E agora é segurar um pouco do ímpedo que o América vai tentar ali, mano. O último lance, provavelmente. Está acabando o jogo. Aí o Orlando Berril. Vai encarar a marcação. Deu no Raul Cáceres. Recua o time. João Vitor corta. Sobra do William. Bate para frente. E acabou. Deu Corinthians. 3x2 e Roger Guedes, o craque do jogo. Vencemos aí, mano. 3x2. Trigésima quarta rodada. Seguimos em terceiro empatado com o quarto, que é o Peixe. E eu digo para vocês que a gente conseguiu consertar o bug, cara. Era um arquivo que estava lá dentro da pasta do patch. Eu já corri de tudo. Não tem mais bug de resistência nem de tempo travado. É jogo, mano. Emocionante. Foi maneiro ter travado porque teve muita emoção. Temos oferta aí por jogadores. Uma delas é o Cássio. O Cássio quer ir embora depois de chegar aí o João Paulo. Mas não, mano. Que isso. O Cássio não acabou a história. Ele segue no timão. Grande problema é isso. Jogadores emprestados, como é o caso do Xavier. A gente não consegue renovar o contrato. Tem que esperar os caras chegarem. E eles podem chegar já com o fim do contrato terminando praticamente. E possivelmente não quererem renovar com a gente. Caraca, mano. Está difícil, hein. Para esse jogo, 97 de espírito de equipe. Mas o Gabi está seta para baixo. Vamos começar com o Yuri Alberto. E o elenco está top. O Piton lá na esquerda é o único que tem. Já que o Marcelo segue machucado. Mas vai estar próximo no outro jogo. Ele está de volta. E o adversário de agora é o Cuiabá. E eu digo para vocês que a gente vai em busca da inédita quinta vitória seguida no brasileiro. Ainda não aconteceu nessa temporada. Mas pode ser agora. E ainda mais jogando em casa. William já malandrão. Cavou uma falta. A gente vai bater com o Maicon. Tu está ligado, né. Tem veneno nessa canhota. Bateu o rebote. E vai, Yuri Alberto. Ele foi o gol, mano. A bola não foi. Mas ele foi para dentro. Vem de tabela. Toca no Vina. Tocou no Yuri. Agora o Vina. Uh, que passe de calcanhar para o William. Perdeu o gol. Jogadaça de novo de tabela. Roger Guedes. Tapa no Yuri Alberto. Tocou para o William. Olhou. Bateu. Espalmou o goleiro. Falta perigosa. Vamos pegar no manual. No manual. A gente consegue defender com o Cássio. No último lance eu mudei. E a gente conseguiu espalmar essa. Bola no Yuri. Yuri Vina. Roger Guedes. Esperou o Vina. Botou na frente. Olhou. Golaçou o bebê. Gol do Corinthians. Vina. Vina. 1 a 0 para cima do Cuiabá. O Gabigol sendo poupado ali. Comemorando. Que fora do campo. Ao lado do Geração Gamer. Vina. Que batida. Que tabelinha marota. Roger Guedes. Yuri. Fagner. Aliás, o William. Olha aí. Botou o Roger Guedes. Na boa. Na boa. Sabateu. Guardou. É do Corinthians. Gol de Roger Guedes. 2 a 0 no placar. Mais uma troca de passes do time mais entrosado do futebol brasileiro. Olha o tapa aí do William. E eu deixando ele o início da série toda no banco. Vocês sempre me cornetando para botar o cara de titular. E assim que abrir a janela, ele vai receber a número 10 de volta. Cuiabá chegou. Bola cruzada. Rodriguinho. Cássio. Sensacional. E vamos de contra-ataque mais um, hein, bebê. Vai Vina. Caiu na falta. Levantou. Vai o Cuiabá. A gente pressiona. Não dá mole. Não deixa chutar. Bola tocada no Yuri. Chamou ali o Roger Guedes. Está à frente o Vina. O William sozinho. Que bola no William. 3 a 0. Gol do Corinthians. Dominando essa reta final do Campeonato Brasileiro. Rumo à quinta vitória com essa seguida, moleque. Que time é esse? Essa última derrota, infelizmente, foi no Clássico aí contra o Palmeiras. Vitória super expressiva, mano. Com moral e muito. 3 a 0 no Cuiabá. Mais um jogo que a gente mete 3 gols na partida. E chegamos à segunda posição, mano. É que o Flamengo disparou de forma absurda. Aí não dá pra chegar. Mas 61 pontos. A gente abriu agora do G5, do quinto colocado. Segue os dois pontos, né. A gente ainda pode cair pra pré-libertadores. Mas bora pro penúltimo jogo do campeonato. Na verdade é o antepenúltimo. E vamos deixar o William no banco. Porque ele tá cansado. Eu vou com o Yuri Alberto de novo. Que funcionou. Ele e o Gabi em um episódio anterior. Bola vai rolar agora no Beira Rio. Será que vai ter a sexta vitória seguida? Esse jogo realmente vai ser muito difícil. Da Alessandro. Cavou ela no Wesley Moraes. Atrás. O Cássio aceitou no meio do gol. Mas era uma bola também. A queima-roupa, né. Não dá pra culpar o nosso goleiro. E numa saída errada com o Maicon. Ele deu uma travada ali. Não conseguiu tocar. O cara recuperou. E fizeram um golaço. Falta perigosa pro Inter. Cruzamento. Eles ganharam no alto de novo com o Wesley. Maicon toca aí no Patrick de Paula. Adiantou ela com o Gabi. Vini tá passando. Vina tá passando. Bola com ele. Bate cruzado. Sobrou no Yuri. Defendeu de novo o goleiro. Grande lance. Tem que ficar ligado aí nesse contra-atec aí do Colorado. Bosquilha. Pro Wesley Moraes. Spalma o Cássio. Bosquilha cruza. Moledão. Moledão. Passou perto. Já domina o Maicon. Trabalha ela no Patrick. Esticou no Vina. Do Vina pro Gabi. O Roger Guedes passou. Recebeu na boa. E defendeu, mano. É aquela bola colocada no cantinho rasteiro. O goleirão tá demais, moleque. Mas a gente não pode desperdiçar um gol desse. Segue o Corinthians sentando. Aí o Vina. Bate. Colocado o Vina. Eita. Rolou ela tranquilinha pro Fagner. Já viu passada do Vina. Vamos por cima. Na boa. Na medida. Maicon. Linha de fundo. Olhou. Cruzou. O Roger Guedes. O zagueiro antes. Tem o Maicon pedindo. Pediu. Recebeu. Ganhou. Já vem. Já vem. Olha o Roger Guedes. Tá sozinho. Tá solitário. Bola errada. Mano do céu. Tá na hora da gente mexer aí no time, né? Cansados. O Vina vai sair. Vamos de Juliano. E eu vou fazer o seguinte. Vamos tirar o Yuri mais cansado. Colocar o Mosquitão embrasado pra jogar ali. E o Roger Guedes eu vou sacar pra entrada do William. Vamos colocar também o João Pedro no lugar do morto Fagner. E o Marcelo voltando de lesão no lugar do Piton. A gente tá até um louco. Vamos bater essa falta com o Cássio, mano. Pra todo mundo ir na área e ele mandar essa bola arrasante. É tudo ou nada agora pro Corinthians. Cássio cruzou. Saiu o gol. Gol do Corinthians. Que nó. Cássio dando assistência. Olha o goleirão do Corinthians decidindo o jogo aí. Cobrança na boa, mano. A zaga tentou desviar o Keno. Apareceu sozinho pra empurrar pro gol. O empate ainda tem mais alguns minutinhos. Pra quem sabe a gente tentar a virada. Goleirão do Inter é muito bom, cara. Quase que ele defendeu. Tocou nela ainda. Wesley Moraes tentou passar. Falhou feio o João Pedro. O João Vitor, aliás. E o Cássio salvou. O Willian tenta atirar, mas é escanteio pro Inter. Vai demorando três horas ali pra cobrar esse escanteio. Tá de sacanagem, né, Juiz? Tem que inverter. Olha o gol contra. Meu Deus, bola explode na trave. Volta com o Tyson. Pressão agora é do Colorado. A gente não consegue tomar a bola pra partir pro contra-ataque. Aqui vem o Marcelo tentando. Bola cruzada direto nas mãos do Cássio. E agora, mano? Sai na boa, Cássio. Sai na boa. Vamos lá pro ataque. Bola no Maicon. Aparece. São três de acréscimo. O Corinthians pode fazer uma virada espetacular. Juliano deu opção. O Keno passou. Vamos, Keno. Vamos, Keno. Rodrigo Moledo travou o gol. Era o gol da virada. Vamos pra área, Cássio. Quem bate é o Maicon. Cássio tá na área. Maicon no capricho. Olhou, mandou. Juliano. Não era no primeiro pau. Mandamos mal, cara. Fraco demais. Acaba o jogo. Empate. Quase teve uma virada de novo. Antepenúltimo jogo, mano. Agora a gente sim vai pro penúltimo. E seguimos na segunda posição. Abrindo três pontos do Galo. E a gente tem, mano, 13 gols de salda a mais. Ou seja, esse resultado sendo vitória. A gente garante a vaga na fase de grupos da Libertadores. E aí, molecada, a gente vai pra esse jogo. Eu esqueci de colocar o Marcelo como titular. Vamos deixar ele pro segundo tempo novamente, que tá voltando de lesão. É, o clássico é o majestoso Corinthians versus São Paulo. Bola tá rolando. É na Neo Química Arena. Volta ainda com o São Paulo. Patrick. Rolou no Eder. Chegou. João Vitor pra tomar, mas não consegue acionar ali o ataque. Agora dá. Agora vem. Vinda com ela, Roger Guedes pedindo a frente. Bola esticada no Roger Guedes. É, o Eder Nicão tabelou de novo. Recebeu. Bateu na trave. Nicão aparece livre pra carimbar pra rede. Depois de um lance onde foi falta no Patrick de Paula. Juizão não deu, cara. Seguiu todo o lance. E o São Paulo faz essa no lançamento pro Nicão. Tinha o Fagner dando condição, mano. A linha de defesa tava certa, exceto o nosso lateral direito. Tem bola dominada. O Maicon traz. Já viu o Vina. Roger Guedes tá na área, mas o tapa ali é no Willian. Vamos lá, mano. Quem aparece, todo mundo marcado. Volta com o Fagner. Vai cruzar. Devolve ela no Willian. Olhou na área. O Vina. Bola desviada. Entrou. É gol do Corinthians. Vina. Empato no Majestoso recebendo essa bola. E contando com a sorte. Agora sim, hein. A sorte sorriu pra gente. Olha o desvio no camisa 22. Incobriu o Thiago Volpi. Donas Toró já manda essa bola pro Nicão. Tirou a defesa. Aí o Patrick. Volta com o Alisson. Minutos finais aí do primeiro tempo. O São Paulo que é o segundo. Quer voltar, ficar na frente. O Corinthians quer virada, é claro. Segunda etapa, além do Marcelo entrando em campo, cara. O Patrick de Paula tá seta pra baixo. Vamos colocar o Cantígio, que tem uma qualidade boa aí de saída. E vamos deixar ele como meia de ligação. Gabriel Neves tocou o Nicão. Prepara o chute. Bate na defesa. Cantígio sofre a falta. Lateral bola. O São Paulo no ataque. E sobrou pro Marcelo. Vamos emendar o contra-ataque, hein. É agora. Tem o Gabi, tem o William. Tem o Gabi mais sozinho. Que bolão pra ele. Devolveu no William. Vai pintar a virada. Espalma, Thiago Volpi. Tem tabela Alisson sozinho. Gol do São Paulo. Voltam a ficar na frente, mano. É hora de mandar o time totalmente pro ataque. Seta extremamente aí pra cima. Maicon levanta. Vai subir o Marcelo. Testou fraquinho. Lançado aí o Alisson. A gente tá preparado pra tomar esse buscar o contra-ataque. E é isso que acontece. Maicon toca. Vina aparece, mas deixou pro Cantígio. Vamos, Gabi. Vamos, Gabi. Toma essa. O William tá sozinho. Esticou no William. Devolveu pro Gabi, mas na fogueira. Ele ganhou. Deixou o William sozinho. Não tem impedimento. Gol do Corinthians. O William. O William. Camisa Futura 10. Agora é 18. Tocou a bola desviada. O Gabi ganhou. E acabou dando mais uma assistência. Depois a gente vai conferir a artilharia e a liderança de assistências do campeonato. Faltam 5, 6 minutos aí. Mais os acréscimos. Vamos sacar o Vina. Cansado. Vamos de Juliano. E pra dar um gás a mais, cara. De repente a gente poderia colocar o Keno, né. Vamos meter ele ali no lugar do Roger Guedes. Que hoje não jogou muito bem. E segue o resto assim. São Paulo achou espaço bem o Igor Vinícius. Vamos ter que sair agora pra no abafa. Ih, cara. Que bola tirada do Juliano. Valeu a raça. Saiu com o Maicon. Vamos distribuir ela que a gente vai ter mais um ataque. Marcação tá vindo mais o João Vitor. O zagueirão se manda. Tocou no William. Já protege. Toca no meio. Tem falta aí. Vantagem corintiana. Oh, mano. O Keno. Ele deixou a bola passar, véi. Para, mano. Para, mano. Gol do Alisson. Gol do Alisson pro São Paulo. Gente doidinho pra pegar essa bola e partir pro contra-ataque. Olha aí o chute cruzado. Beijando a trave antes de entrar. Mas ainda tem Corinthians. O William vai sair na cara do goleiro. Vamos, William. Vamos, William. Trava e voltou. Keno. E patamos. Gol do Corinthians. 3x3, moleque. 3x3. Na saída de bola. Já nos acréscimos estourados. 95 minutos. Que saída foi essa aqui, tabela? O Gabi deixou o William. Ele bate. O Thiago Bompis não pega. A bola explode na trave. Mas sobra nos pés do Keno. Mais um jogador que saiu do banco pra ajudar nessa campanha do brasileiro. 3x3. Um majestoso, mas espetacular dos últimos anos. Com certeza, mano. E tá lá, cara. Estamos garantidos na fase de grupos. Faltando uma rodada pro fim. A gente tem 13 gols de salda a mais que o Galo. Eles só podem empatar. E a gente ainda, os outros dois times, tem que nos passar. Então vamos pra esse último jogo. Só cumprir tabela. A gente pula e batemos. O Flamengo ainda por 1x0. Terminamos na segunda posição. Que arrancada, véi. O time tava lá embaixo. A gente subiu demais no segundo turno. E caíram aí o Fortaleza. O São Paulo graças daquele golzinho. O Salvador ali. O Atlético Goianiense. E o Atlético Paranaense. A gente rebaixou o São Paulo. E ficamos na segunda posição. O time que de corintiano tinha o Gabi, o Maicon e o Cássio aí na seleção. Bora ver a artilharia também. Só conferindo a Libertadores também. O Palmeiras, mano. Ganhou nos pênaltis do River por 4x3. O nosso maior rival. A gente secou eles. Eles ganharam também nas semifinais nos pênaltis pro Galo. E nas quartas de final. Aí 4x3 no Inter. Só foi na bacia das almas. Já no Brasileirão, a artilharia ficou com o Arrascaeta 11. E o Pedro e o Valdívia também. A gente fez o Roger Guedes, o Vina e o Gabi gol todos com 9, mano. Detalhe aí que o Gabi chegou já no meio da temporada. Ele tinha muita chance de ser o artilheiro. Porém, nas assistências, o William do Corinthians ficou em primeiro aí com 8 passes pra gol. E é isso, mano. Tamo junto sempre. Próxima temporada. A gente tá na Libertadores. E a gente vai fazer bem melhor. Jogamos bem, né, cara? A gente perdeu aí nas oitavas de final pro vice-campeão. 2x1. Quase revertemos no jogo da volta. Mas é emoção de verdade. Explode o botão do like se você ama essa série, cara. E quer cada vez mais e mais temporadas. Mais e mais vídeos. Confira um dos dois que estão aí na tela. Tenho certeza que vocês vão curtir. Até a próxima. Que massa!